Eu quero normalizar o sentimento, é amor, né Lúdia, é sobre o amor, sobre o encontro de seres humanos, de almas, de vontades, de sexualidade, qual é o problema gente, se não começou hoje não vai acabar amanhã, as pessoas são homossexuais desde que uma humanidade existe e também não são senão não teriam humanidade, então por que a gente ainda tá, ou alguém ainda tá tão espantado assim, a gente sempre poderá atribuir isso ao recalque de quem tem um problema em talvez aceitar isso em si próprio, mas aí é um problema deles, não é nosso. Cada um que cuide do seu, das suas questões.